COFFEEBREAK Na E3 Vou passar algumas informações que talvez você não saiba E talvez sejam interessantes Para você conhecer melhor este jogo Na minha opinião, a melhor franquia Melhor jogo de carros De todos os tempos Eu acho que existem bons jogos De carros sim, Need for Speed Uma série muito legal, muito interessante Mas, para gameplay Para jogabilidade, para curtir Forza Horizon é a melhor Franquia de jogos de carro Pelo menos atuais Pelo menos atualmente é a melhor Estamos bem servidos E agora estamos chegando no número 4 Forza Horizon 4, o quarto jogo da série Eu joguei todos os outros Joguei todos Forza e curto demais Uma série que sempre me empolga Pelo nível de mundo aberto Você tem uma liberdade Legal para explorar Trilha sonora sempre muito empolgante Gameplay fronético É um arcade, você tem uma facilidade enorme De pilotar os carros, não tem uma dificuldade Claro que não é um simulador Difere muito de jogos No aspecto de simulador Que eu gosto também Mas que não me empolgam tanto Não me prendem tanto Jogos arcade Jogo no estilo de Forza Para mim é o ideal Por isso que eu gosto muito da série Você pega a série normal Forza Os Forzas que estão em circuito Eles não são tão interessantes para mim São bons sim, são muito legais Mas eles não me empolgam tanto Quanto o mundo aberto em Forza Horizon O aspecto do festival A música As corridas Variação Isso é muito legal Fora a quantidade de carros também Que é muito boa E vamos lá Vamos falar sobre Forza Horizon 4 Ele sai no dia 2 de outubro Deste ano 2018 Então está bem perto Bem próximo Já que nós estamos agora Virando já o mês de agosto E esse jogo Esse novo título Ele tem muitas evoluções Diferentes de Forza Horizon 3 Parte gráfica está melhor? Sim Mas a gente já tem um excelente gráfico Um lindo aspecto visual Já no Forza Horizon 3 Uma evolução enorme do 2 Agora do 3x4 Não é tão grande assim Mas tem sim boas melhorias Uma delas, claro É o clima dinâmico Você tem variação climática Difere totalmente A sua gameplay Interfere totalmente Na jogabilidade Então um exemplo Você está no mapa aí De neve Você vai sentir Totalmente a atração diferente O carro deslizando Ele não vai parar na pista Mesma coisa no mapa Nesse mapa de neve Diferente do ano Um exemplo Você está no verão É uma coisa Nesse mesmo lugar Nessa mesma região Ocorrida Você está no verão Primavera Tudo muda Pista Vegetação Chuva Ou sol Por exemplo No inverno Você está nessa pista Tem um lago Esse lago no inverno Ele está congelado Você pode usar ele como pista Então mostra Que os carros Vão poder passar por cima Desse lago Diferente Em outras estações do ano Por exemplo Está no verão Vai estar ali Estado líquido Em água E não vai ser possível Você passar a loja Por ali Então a gente tem Além disso Que é uma enorme variação Interessantíssima Na gameplay Porque você não tem Mapas distintos Regiões distintas Uma com neve Outra não Mas sim Variações de estações do ano Com quatro estações Muito bem definidas Gráficos lindos Paisagens exuberantes Bem bonitas Para você curtir As gameplays Mais de 450 Veículos Carros diferentes Muito legal 450 carros Muita coisa Estou empolgado Acho que é praticamente Impossível Trazer gameplay Com todos os carros Imagina só É um bom desafio Eu queria trazer Todos os carros Do Forza Horizon 3 Mas não consegui Infelizmente Acabei dando uma pausa No canal Então peço desculpas Caso você tenha assistido Vídeo de Forza Horizon 3 E queria ver mais conteúdo Bom esse é um jogo Que me empolga Que eu estou esperando demais Joguei muito Mas muito mesmo Forza Horizon 3 Gostaria de ter jogado mais Sim Porque o jogo é muito bom E ainda faltam corridas Falta muita coisa Para eu poder fechar Eu não finalizei o jogo ainda Olha só Ver se eu consigo finalizar Antes do lançamento De Forza Horizon 4 Porque também Inclusive acredito Que ele vai vir Já gratuito No Game Pass Essa é a promessa Da Microsoft Trazer os jogos Criados dentro da própria Microsoft Do Xbox Com seus estúdios Já gratuitos Como tem acontecido Já vai vir No Cricketown No CFT Tem outros jogos Que estão lá E isso acho Que vai ser legal Então basicamente Resumindo Estações do ano Que afetam a jogabilidade Sensação Você tem uma corrida Comum E depois ela Totalmente diferente Em outras estações Muito interessante A gente tem também Outras mudanças Na parte gráfica Embora Como eu disse O 3 Já tenha um gráfico Muito bom O jogo vai ser Melhorado E claro Com uma jogabilidade No Xbox One X E a jogabilidade Também que disseram Que vai ser voltada Para novos jogadores Então Se você quer começar Na franquia Você pode começar nele Não precisa necessariamente Voltar a jogar os Motorsports Ou você precisa saber Ter jogado outros títulos De Forza Horizon Você pode começar Nesse 4 Então basicamente Se você não jogou Os outros Forzas Você sabe que eles Não são conectados São jogos diferentes Ou se você não Jogou Motorsports Você pode começar E conhecer a franquia agora E é uma franquia Que eu sugiro Que você jogue sim Tenho certeza Se você gosta de carro Você vai gostar bastante É um jogo muito empolgante As gameplays São bem legais As paisagens São muito bonitas Você viaja ali Curtindo as corridas Explorando o mapa Encontrando os carros perdidos Cumprindo as missões Batendo ali as metas Os desafios Que tem proposto Tem muita coisa Para fazer em Forza São horas e horas E horas e horas De gameplay Então fica aí Fica a dica Quis comentar um pouco Claro que A minha opinião aqui Não é nada tão profundo Nada tão profissional Mas a minha opinião pessoal Você sabe que eu adoro Trazer vídeos aqui No Gameric of Break O espaço onde eu posso Bater um papo com vocês Trazer aqui A minha opinião Sobre os jogos E é muito interessante Depois do trabalho Parar nessa pausa Do Gameric of Break E jogar um pouquinho E comentar com vocês Então espero que você tenha gostado Deixe seu like Deixe seu comentário Assista outros vídeos Antes de ir embora Também claro Não se esqueça Se inscreva no canal E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Até o próximo Gameric of Break Em Forza Horizon 4 Você vai viver Em um grande Maravilhoso Maravilhoso Em que as seasons Dynas mudam Tudo Forza Horizon 4 Vai para Xbox One E Windows 10 Em 2 de Octubre E eu estou Ficando De anunciar Que vai ser Que vai ser